Foi pelas redes sociais que o cantor gospel Regis Danese, de 50 anos, comunicou fãs e amigos sobre o acidente. Regis e o irmão Daniel Danese saíram de Goiânia com destino a Séries, cidade que fica a 179 quilômetros da capital, onde faria um show na noite desta quarta-feira. Na página oficial da prefeitura, as postagens mostram os preparativos do evento em comemoração aos 70 anos da cidade. Está tudo sendo pronto para a realização do nosso aniversário, da nossa cidade maravilhosa. Está tudo sendo montado, olha o tamanho dessa estrutura para você. Horas antes de tudo acontecer, o cantor fez um post com a música de lançamento da filha Brenda, que também é cantora gospel. E na descrição, partiu Séries. Mas, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, foi no quilômetro 347 da BR-153, ainda na cidade de Araguá, na região central de Goiás, que o cantor teria invadido a pista contrária. O veículo bateu em um caminhão e capotou em seguida. As causas ainda não foram identificadas. A região é de subida, no final de uma curva. Apenas Regis teve ferimentos. Como é que chama o lugar que eu tinha, Daniel? Séries? Séries. Estou aqui sendo atendido. O carro arrebentou todo. É nóis. Estou com muita dor no abdômen. O meu irmão não aconteceu nada. Estava dormindo. Primeiro atendimento a Regis Danese aconteceu no Hospital Estadual de Jaraguá. Consciente, com quadro de saúde estável, passou por tomografia que constatou fraturas na costela, externo e punho. Como o trauma é considerado grave, novas lesões podem surgir nas próximas horas. Ele foi transferido aqui para o Hospital de Urgências Governador Otávio Laje de Siqueira, em Goiânia. A equipe médica maravilhosa lá do Hospital do Jaraguá, Corpo de Bombeiros, SAMU, que fez os primeiros socorros, mas ainda tem uma etapa a se cumprir, que é essa cirurgia. Orem para que não seja a mão dos médicos, mas que seja a mão de Deus através dos médicos. Depois de passar por novos exames, o cantor precisou fazer uma cirurgia. Aconteceu uma perfuração, o médico não sabe se é estômago ou o intestino delgado. Orem por mim, eu estou abaixo de morfina, porque a dor estava insuportável. Estou um pouco com dificuldade de falar, mas o senhor que começou a abóbora, na minha vida ele é fiel para cumprir. A mulher do cantor, Kelly Danese, também fez uma transmissão ao vivo pelo perfil nas redes sociais. Foi Deus, gente, é Deus purinho. A gente ora nas estradas e é interessante que as pessoas pensam que é tão fácil, né? A vida de glamour, vida de artista, não sabe o tanto que é cansativo você ficar nas estradas. Ele tem uma agenda extensa, viaja muito de carro e é muito perigo o tempo todo, é estrada o tempo todo, é cansada, é muito cansada. Ela explicou que ficou em Goiânia com a filha Brenda, para cumprir a agenda artística da jovem. Agradeceu pelas mensagens e disse que foi um livramento não ter ido à viagem com o marido. Graças a Deus que eu e a Brenda não seguimos viagem com ele. Aprovo ao senhor ter dado esse livramento, porque está vivo, graças a Deus. Os filhos do cantor também se pronunciaram pelas redes sociais. Bruno pediu oração e explicou que ainda não sabia dos detalhes sobre o acidente. Já a Brenda agradeceu pelas mensagens e disse que daria notícias sobre o pai. Nós agradecemos a todas as mensagens, amigos, até várias pessoas que a gente não conhece também, mas vocês são muito especiais. Muito obrigada, continue orando. Além da família, artistas como a cantora gospel Cristina Mel e Mara Maravilha e o cantor sertanejo Kleber, da dupla com Cauã, deixaram mensagens com desejo de boa recuperação ao artista. Não sabemos ainda direito o que aconteceu, mas desde já estamos aqui em oração, puxando essa corrente de fé, porque vai ficar em nome de Jesus tudo bem. A prefeitura de Séries emitiu um comunicado para avisar os moradores que o show do cantor não aconteceria mais. Regis Danésia é mineiro, da cidade de Passos. Ele começou a carreira artística em 1988. Fez dupla com outros cantores e parte de grupos de samba, como o Só Para Contrariar. Além de cantar, também fez sucesso com várias composições interpretadas, por Leandro e Leonardo, Jean e Giovanni. Daniel E outros artistas renomados. Em 2003, o cantor decidiu começar a carreira gospel e de lá pra cá lançou hits que caíram no gosto do público, entre eles o mais conhecido. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas culturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.